Música Ramos Orta Tete em Processo de Reconciliação Nacional Timor-Leste em Diaclio e Amundo Presidente da República de Ramos Orta Tete em Timor-Leste em Processo de Reconciliação Nacional para o conflito passado de Diaclio e Amundo, compara a Ronação Selog, que continua o rei-odio no vigão-se-bamalo, mas que o fundo remata a Ramos Orta Tete em Testamento de Reconciliação Nacional Timor-Leste em Lima e a Salão Tocodê de Semana Né, Roteima celebra a vitória e, lutando pela justiça, não somos vítimas, mas somos autores históricos. Nós vemos todo o processo de reconciliação, não é o sucesso bom e a história do mundo, não é? Mas é o processo de reconciliação Timor-Leste. E o mundo, não é? Ódio para a Carteve. O que é que o mundo está em Medio Oriente? Onde estão? O mundo está em Israël, na Palestina, na Jordânia, na Raiber, no Ginebra, hoje o Ginebra não é lá em Lima. agora o coidadão ao cima o convite a tomar falha nós vamos ao serviço ruma, barra é vai ao Balcã e a Europa Naval e a Bósnia Posovo, Sérvia ódio, Cleandos ou vai à Ucrânia pior a Lutã ou Rússia vai ao Mianmar, conflito agora o coidadão é marinho, barinho, bate e a África, no Sudão do Sul Sudão do Norte la para, Iêmen, la para Somalia, problema na parte Afganistão NATO Força Americana terça e tiona se era fundo na parte e tal sorte da guerra civil da violência política e da tambor decisão na guerra aloqueda dia 99 2000 próximo ao Bolsonaro reconciliação nacional lá ia ódio lá ia Itabuque inimigos tira também violência 99 e a luta a larga elementos resistência racismo normal e catene É um sucesso bom, o mundo todos admiram, e o Timor-Leste tem ódio entre Timor-Uansira e ódio contra Papasira. O Estado afirma que o processo de reconciliação nacional Timor-Leste tem ódio entre o líder nacional que relaciona a Guzmão, e a autoridade política, moral, que lança a opção no IKUSMAY, líder nacional roto, apoia a opção de ódio entre a reconciliação. Antes de sermos a reconciliação do conflito passado, o Estado no governo Timor-Leste, Labele, Haluva, Timoruan, Sirenebe, Refusia e Anusa, Tengara, Timor, Indonésia, no Orasne, Sidagfila, Mai e Timor-Leste. Agostinho da Costa, Xiemen.